E a expectativa realmente é continuar trabalhando para os catarinenses, representando a indústria, o varejo e a minha região, que é a Serra Catarinense, que precisa muito de um deputado ao lado do governador, ajudar o Jorginho Melo a governar Santa Catarina como deputado, enfim, fazer com que a gente retribua aos quase 46 mil votos, aliás, quase 42 mil votos conseguidos em Santa Catarina.